Bom dia, bom dia, meu povo bonito! Passando para desejar uma sexta-feira abençoada a todos aí. Final de semana chegando, né, meu povo? Coisa boa, mas curtam com moderação, não é mesmo? É isso aí. Preparar meu cafezinho agora e ir para as correrias do dia, tá bom? Um beijo para o final de semana aí. Uma sexta abençoada. Tchau, obrigado. A gente vai aproveitar para pedir uma ajuda para vocês aqui. Arrebentou a borracha da minha panela de pressão. Alguém sabe onde eu consigo comprar essa borracha? De preferência aqui perto do Morumbi. Não dá para usar sem a borracha, né? Manda aqui para mim, se alguém souber onde eu consigo comprar essa borracha aqui, tá bom? A panela acho que é de três litros. O pessoal da Sangless aqui, ó, já está começando a preparar para o içamento. Da parte estrutural da cobertura lá, ó. Rapaziada, ponta firme aqui. É, 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 é. Vamos lá. Tchau. 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 Bom dia, vidinhas. Cafezinho. Cestou, 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 cestei. Nossa, onde eu... Enchi a calça de... Olha isso. Onde eu fiz isso? Isso aqui anda atrapalhando mesmo. Já descobri de onde que eu tenho a minha calça. Na bolsa. Eu vim com ela aqui, ó. Quem vai fazer aniversário amanhã? 5.1. Tchau, tchau. 5.1. Tchau, 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 tchau. Vai dançar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensa no ser humaninho abusado. Tá todo mundo indignado com a idade dele. O que que você fez? Ele falou, ó o abdômen de 51. Esse coroa tá diferente. Tchau, tchau.